Todas as manhãs, abra seus braços para tudo que possa vir com o dia. Mostre-se e forte avisa o novo dia que você está chegando para tirar o melhor que ele puder lhe dar. A vida nos oferece uma benção diária todas as manhãs. Eis a oportunidade de reparar alguns deslizes, reforçar o romance em meio adormecido, enviar aquela palavra de conforto. Dias são chances, em sejam para serem aproveitados, vividos com sabor. Dias existem para que você possa existir. As coisas acontecem para que você possa vivê-las. Seu destino não está escrito nas estrelas, ele é apenas iluminado por elas, enquanto você faz o seu melhor. O dia oi do universo, um aviso de que ainda há muito a ser feito, para você e por você. Extraído aqui do livro de César Romão, motivação para a transformação, reflexões para fortalecer o coração, da Editora Academia. Como é que é? Hein? O dia, o aqui e o agora, o momento, a nova chance, mais um novo milagre da existência está em suas mãos aqui e agora. Como é que é? Hein? Vai aproveitar o seu hoje? Vai dar o seu melhor? Vai ser um por cento melhor a cada dia? Vai ser a melhor versão de si mesmo? Como é que é? Hein? Vai estar bem consigo mesmo em todo o transcorrer desse presente? Desse novo dia? Desperte a sua criatividade. Desperte os seus dons e talentos. Desperte o seu melhor somente um por cento desse dia. E no somatório da trajetória, você será um sucesso com certeza. Deus conosco sempre. Gratidão sempre. E no somatório da trajetória, você será um sucesso com certeza. Desperte o seu melhor somente um por cento desse dia.